Minha gente, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês. A Manu tá aqui, ó. E olha só o que a gente tá fazendo, o recheio. Que hoje é mais um vlogzinho pra vocês aqui. Aquelas dicas que a gente passa, que vocês gostam bastante. Tô aqui lavando o prato, como sempre. Que vocês sabem que eu sou o lavador de prato oficial dessa casa. A Manu tá fazendo o que aí? Vou pegar um vasinho pra fazer o desmoldante caseiro. Já separei aqui o óleo. Aí a margarina que eu vou pegar. E vou pegar um vasinho pra fazer. Passa essa receita do desmoldante caseiro pra eles hoje. Aguarda aí que eu já volto pra passar. É isso aí. Pega aqui. Pega aqui, Manu. Não conseguiu pegar não? Chegou não? É o que? Isso aqui? É os potinhos. Eu não sei se tá aí. É esse? Ah, não. Você fala os potinhos ali. Vixe. Eu não sou liquida não. Ah. Aqui. Esses potinhos aí? É isso aí, meu povo. Ela é pequena e eu também. Mas dá sério. E esse desmoldante caseiro serve mesmo, Manu? Esse desmoldante caseiro é maravilhoso. Ele chega a ser até melhor do que o desmoldante industrial. Eita, isso aí caiu. Caiu alguma coisa aí. Passa na câmera aqui, ó. Vou mostrar o replay pra vocês. Sei lá. Tomei até um susto agora. Alguma coisa que tava grudando aqui, então. Vai, fala. Ele chega a ser até melhor do que o desmoldante industrial. Porque ele é prático. Ele vai estar em casa a todo momento. Ele solta com facilidade. E tem marca de desmoldantes aí que gruda. Acaba grudando. Você bota no pouco, ele gruda. Você bota no muito, ele gruda. E é um desastre. Tem uma marca aqui que eu não vou nem comentar. Porque eu já tive experiências ruins com ela. Mas eu não vou comentar sobre ela. Teve um desmoldante que quando chegou na metade. Eu tentava tirar ele. Ele não saía mais. Ele ficava grudando. E aqui na região é difícil de encontrar outras marcas. Então só encontrar mais ela. Não tava dando muito certo. Então eu falei. Acho que vou voltar pro desmoldante caseiro. Coisa que eu tinha parado de fazer. É prático e tudo. Eu não falei. Ó, em vez da praticidade aqui de fazer. Eu já botei ali um spray rapidinho. Pronto. Não vou fazer e deixar pronto. Ou então... E lembrando que ele dura até três dias. Se você tem uma produção aí. Você pega e faz ele. A quantidade que você vai estar utilizando ali. E se você não utilizar todo. Ele dá pra ficar guardado aí três dias. Até seis dias no máximo. Se você tiver feito muito. Então vamos lá pra receita, né? Vou passar a receita em colheres. E vou passar a receita em peso. Porque tem gente que não tem a balança. E aí vai dar pra fazer também. Mas é sempre bom pesar. Então a mesma medida. A gente vai estar utilizando óleo. Margarina. E farinha de trigo. Vou colocar duas colheres de óleo. Duas colheres de margarina. A marca da margarina, voga, Manu? Tem algum problema? Qualquer margarina que você tiver aí. É que você utilizar na sua produção. Aqui vou dar uma misturadinha. Vocês podem estar levando pro micro-ondas. Pra estar dissolvendo aqui. Só que como o tempo tá quente. Ela tá uma pomadinha. Então vou estar deixando assim. E agora vou estar colocando duas colheres de farinha de trigo também. Não muito cheia. Então dois, dois, dois. É. Duas colheres de cada. Duas colheres de óleo. Duas colheres de margarina. Duas colheres de farinha de trigo. E aqui já temos um desmoldante caseiro. É bom porque não vai ficar com o excesso da farinha na forma. Se vocês quiserem fazer um desmoldante para massa de chocolate. Não quiser que fique com marcas claras. Você pode estar colocando o cacau. Aqui você pega e coloca uma colherzinha de cacau. Que ele vai ficar pretinho. E a massa vai ficar bem pretinha. Ou então você pode estar passando ele. E depois estar passando aqui. Um pouco do... Esfarinhando um pouco do cacau. Que dá super certo também. Agora é só passar na forma. Deixa eu pegar uma forma aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, ó. Nosso recheio já está quase pronto. Na verdade não está quase pronto não. Falta muito tempo ainda, né? O Manu está aqui agilizando as formas. Pra gente passar em uma aí pra vocês verem. Isso aqui não vai ficar assim, viu? O Zê tem aí. E olha que cozinha bagunçada de Gil e Manu. Calma que eu estou aqui. Eu vou ajeitar isso. Eu nunca vi alguém que está trabalhando em produção. Não, não ter tudo organizado o tempo todo. Aqui eu estou lavando, na verdade, o que a gente comeu. Não é nem de confeitaria. A gente vai começar com a confeitaria agora. Eu primeiro começo. Lá, limpo tudo aqui, né? Como vocês sabem. A gente não... A gente trabalha na nossa própria casa. Então limpo tudo. Organizo tudo aqui. Limpo tudo. E aí a gente vai pra confeitaria. Eu coloquei ali esse recheio pra poder adiantar, né? Que aí não tem precisão. Vou limpar o fogão. Limpo tudo aqui. E aí agora é fácil, né? É só pegar o pincelzinho. E passar em volta de toda a forma. Então você acha melhor assim do que passar a margarina, como a gente fazia antigamente, naquela... E depois jogar a farinha por cima e deixar branco, né? É. Que fica com resíduo e até resseca a parte de fora da massa. E assim ela solta. Vocês vão ver. Realmente fica feio. Quando você pega, passa primeiro. Quando você tira o bolo, que o bolo fica branco. Fica um negócio ridículo. Quando você vai cobrir com uma cobertura, rechear o bolo, ainda vai. Porque o bolo vai ser coberto. Mas se o bolo for pra ficar exposto, não fica agradável, né? Não fica tão bonito. Um neck de cake, né? E um bolo caseiro também. Realmente. E aí tá ficando assim, pessoal. Como fica um tadinho bonito. Quando sai do forno, não precisa demorar muito tempo. Já desenforma logo que ela sai rapidinho. Vamos dar uma dica pra vocês agora, dica ninja. Principalmente pra vocês que estão iniciando. Gente, cuidado com os pelinhos do pincel. Então sempre fiquem atentos a isso. Usem um pincel bom, de boa qualidade. Ou então até o pincel de silicone, né, mano? Também pode ser, né? O pincel de silicone, a depender do pincel que seja, não... Não fica legal. Não fica tão... Não adere tanto. Tipo esse daqui, ó. Eu já observei isso mesmo. Que o pincel de silicone, às vezes, ele não fica legal, não. Fica também muito grosseiro. Eu não sei o que vocês acham. Comenta aí. Mas eu... Eu falei da ideia do pincel de silicone porque Manu já pediu pra eu passar com ele. Mas eu não gostei. Que bom, né? Que até ela falou aí, ó. Eu prefiro... Esse aqui, ó. De piso. É, vem. E aí? Fala aí, vai agora. Eu vou pedir pra Gil, na hora da edição, colocar aí pra vocês verem um pincel. Que ele é ótimo pra tá fazendo esse processo aqui. Porque esse daqui de silicone, ele não é bom. Só se tiver algum líquido aqui, como a margarina aqui, por causa do tempo, ó. Como ela tá líquida assim. Então, aí vai aderir e vai facilitar na hora de passar. Mas se for aqui, nessa paixinha pra passar, ele não vai aderir dessa mesma forma aqui na forma. Como esse outro aqui. Esse daqui... Olha o pincel, minha gente. Esse pincel aqui é de pintura. De casa de material de construção. Eu comprei especificadamente só pra utilizar aqui na área da confeitaria. O outro... O pincel ideal pra tá untando as formas é aquele pincel tipo o pincel de pintar cabelo. Aquele dali é um material ótimo e vai aderir. Assim como esse daqui adere. Mas tem um específico de confeitaria. Passa aí. Ou vocês podem... Ou vocês podem também comprar em casa de lojas de artigos de cabelo, né? A gente usa um dele, não tem aqui? A gente tem também. Não sei onde é que ele tá. Nunca não vi mais ele, hein? Ou vocês compram e aí utilizam só pra confeitaria. Aí, fica show de bola. Fica tudo certinho, né? Naquele dia que você pediu pra untar com esse de silicone, eu também não gostei, não. Não fica bem, não. E aí, vocês gostaram da receitinha do desmoldante? Das dicas do desmoldante? Vou tá deixando aí no card. Ou então aí no vídeo mesmo a gente bota aí as quantidades, né? Tudo direitinho pra vocês saberem. Quem quiser... Eu falei que ia falar em peso. Mas quem quiser em peso, ele pega aí nos comentários que eu coloco. É, até um comentário pra vocês ajudarem a gente. Se vocês não sabem, cada vez que vocês deixam um comentário pra gente aqui, a gente ama responder. Então... E também o YouTube... Funciona. O YouTube gosta disso que vocês comentam. Então comentem aí, gente. Comentem bastante pra ajudar a gente. Já untei aqui todas as formas que eu vou tá utilizando. E ainda sobrou um pouco aqui do desmoldante que eu posso tá aguardando. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Uma receitinha maravilhosa. Se você gostou, comenta aí abaixo pra gente saber. Se você já utiliza essa receitinha aí, comenta também pra gente saber. E se não usa essa, se usa outra proporção, fala aí abaixo como é. Porque aí já ajuda outras pessoas também. Outras pessoas. Realmente. O outro desmoldante é caro demais. Eu acho caro, sinceramente. É. Pelo custo-benefício dele, a depender da marca, ele é caro. E o recheio daqui a pouquinho já fica bom. O ponto dele já tá diferente. Enquanto isso, a Ju já está aqui, terminou de lavar os pratos. O lavador de prato oficial. Manu também... Ó, gente, eu vou falar pra vocês. A Manu também lava prato, viu? Não fique esculhambando a bichinha aí. Porque tem gente que é malvado. Vai chegar aqui nos comentários e falar, essa mulher não lava prato. Só o homem que lava, ela escraviza ele. Não, ela também lava, viu? A maioria das vezes eu lavo porque eu gosto também, tem isso. E porque, lógico, né? Ela tá fazendo os bolos. Eu dou prioridade sempre a ela fazer os bolos. Nós dois confeitas, porém, ela tem muito mais habilidade do que eu, né? Ó que marido maravilhoso. É isso aí, meu filho. É um valorizando o outro e um ajudando o outro. E assim, todos nós crescemos, né? Crescer pra onde? Você só fala em crescer, mano. Como é que a gente vai crescer? Eu já tenho 31 anos, ó. Só fala em crescer, gente. Ela sonha... Ela quer crescer. Eu já falei pra ela que não tem mais como. Só pra... Então... A gente vai crescer. Crescer muito ainda. E olha o meu xodózinho, a minha cafeteirinha. Ele não gosta de café, mas eu faço só a minha quantidadezinha aqui de café. Me mostra aí. Vocês gostaram da receita de hoje? Se vocês gostaram da receita de hoje, comenta aqui pra gente saber algo simples que nos ajuda bastante a economizar. Eu já falei com o Manu. O Manu faz... Às vezes ela quer... Por quê? Quer em relação a comprar o desmoldante? Porque realmente facilita, né, Manu? Facilita. É, facilita. Mas a gente tem tomado mais prejuízos do que facilitado, né? Então, abre o olho aí e faça esse desmoldante que vai te ajudar bastante aí. Eu já utilizei ele muito e aí depois eu acabei parando, né? Porque chega uma fase da vida, minha gente, que a gente só quer praticidade. A gente vai trabalhando, vai pegando o jeito e aí vai querer simplificar o máximo possível. Mas tem coisas que não adianta a gente querer simplificar se a gente tá tendo dificuldade, tá acabando gastando mais do que simplificando. Eu vou pagar caro e não vou ter um produto que me atenda suficiente. Então, antes eu faça o meu desmoldante mesmo, que é bem rapidinho, passou ali e pronto. Morre não, né? Morre não. Então, lógico que vai gastar uns minutinhos a mais, mas isso também não vai fazer com que eu me canse na produção, que me atrapalhe muito. A praticidade é muito bom, mas a praticidade só é válida se realmente compensar o valor. E olha só como tá agora a nossa pia. Olha o grau que eu dei nessa pia. Foi assim, ó, no estalar de dedo, um passo de mágica ficou assim, ó, todo lindo. Então, esperamos vocês no próximo vídeo. Temos um encontro marcado três vezes por semana, no mínimo, aqui no canal. Olha pra cá, Manu, pra ser despedido, pessoal. Agora o recheio já tá bom. Vou desligar aqui e já vou tirar. E é isso aí. Então, se você quiser acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra ficar por dentro quando a gente postar um vídeo aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tá com a boca engasgada ali, ó como tá. Agora tá. Tchau!